E aí galera, eu sou o Nobrega, beleza? Chegando com mais um gameplay aqui no canal. Sejam todos bem-vindos. A gente tá trazendo bastante gameplay não comentada, então eu gostaria que vocês deixassem aí, se vocês preferem gameplay comentada ou não comentada, que a gente vai dar preferência para aquilo que vocês escolherem, beleza? Então vamos fazer o seguinte, conhece o jogo, não conhece o jogo, deixa aí nos comentários aquilo que vocês estão achando e se inscrevam no canal, fortalece demais, ativar o sininho para chegar as notificações para vocês aí. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá, gameplay não comentada, beleza? Tamo junto, curtam aí, fui, até mais! Tchau! 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 ángel vigilante? Bingo. Pensé que te alegrarías de volver al ángel vigilante. El consejo nocturno no ha vuelto a ser lo mismo desde que no estás al mando. ¿Qué hago aquí? ¿Dónde está todo el mundo? Supongo que estarán con sus familias. Allá afuera. El apocalipsis cabalga los cielos, querida. Sal de mi cabeza. Por favor, déjame respirar. Vale. Conozco este lugar. Calma. Creo que puedo encontrar la salida. Hazte a la idea, Apolillita. De aquí no se sale hasta que yo lo diga. Y antes, quiero ver esa colección maestra de obras de arte que tenéis. No, 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 no. when are youMm Tchau, tchau. 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 A base científica antártica Casse, ubicada na costa de Wood, foi encontrado morto tras um fallo elétrico em mitad de um interminável temporal que impossibilitou a intervenção de salvamento militar. O ejército australiano não querido prestar declaração sobre os eventos, mas através do Sidney Morning Herald se filtraram testemunhos de mandos implicados na missão, que, desde o anonimato, se han oposto a esta lei do silêncio. Entre os dados mais relevantes, encontramos a firme negação a considerar o marido elétrico em base como um accidente. A base científica antártica Casse, ubicada na missão, 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 A base científica antártica Casse e Marcadiana destacou as notas que o marido elétrico na missão. Dentro da Ílugosral, O agência estatal de meteorologia colocou a ret partie da morte que aート сколько deitäftpopos, o avistamento de um frentes montanho de tormenta que avançava sobre o Atlântico a costas galegas e portuguesas, não existindo indicios que permitieran antecipar a população. O portavoz da agência, Ricardo Durán, a explicado em rueda de prensa que não existen antecedentes de tormentas capazes de generar-se de tal forma. Tampou se comunicaram. O corredor atlântico de umbras que intermitente sume a Europa e o norte de África na escuridade durante horas e ao qual ainda não se lhe dá uma explicação. O que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 El grupo Epta financiado por Inversión Privada a comunicação um encontro sem precedentes na evolução da igreja. Segundo palavras do coordenador do quadrante norte do país, Emilio Slovic, a undecima umbra incidiu nas cães, provocando que algumas delas se tornem perceptivas ao seu entorno. Isto foi manifestado no transcurso de uma investigação na cidade de um país vasco-francesco, onde o pessoal do campo reúne a proximidade do edifico, alegando que ouvem gritos. Depois da intervenção infructuosa das autoridades locais, se acabou a experimentar de um grupo épica nestas questões, que indagou no lugar até encontrar, detrás de uma pared, a um exemplar fantasma chamado o pastor, capaz de reaccionar a diversos estímulos e objetos, soltando em resposta frases en unha vida. O Conselho Nocturno se uniu a investigação em qualidade de colaborador. Esta informação situa as suas... A massificação de moedas a posto contra as cuerdas o rutinario funcionamento de nossas cidades, sobretudo em hospitais, cárceles e lugares de merda. Por razões de força maior, o observador do Teide a desclasificado, a dois dias de sua emissão, uma série de informes destinados ao HQ da Agencia Espacial Europeia em París. Um dos seus telescópios nocturnos, dedicados à observação de exoplanetas, habrá captado novas formações brumosas de grande dispersão cromática em pontos já registrados. Razões de força maior, se entende, porque, além de dichas formações particulares, desde ayer, é visível um novo corpo celeste, um curio e de tamanho considerable entre as órbitas de Marte e Marte. A NASA, tras legitimar esta informação em sua etapa clasificada, há celebrado uma rueda de prensa em sua sede em Coásito, estabelecendo uma alta profissionalidade teórica entre o incremento de anomalias na Terra e no céu, acotando o origem dessas singularidades ao passo das sombras, ante o qual, de momento, não há solução. Gervasio Fossati, presidente do Conselho da AESA, disse que, enquanto não se demuestre um impacto negativo irreversível... ... 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 I으로 eu tenho que usar o código para abrir a sala de segurança, mas, qual era? Alguém deve ter deixado escrito em algum lugar. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL líderes de facto, emitiu um dossiê explicando que o processo de reorganização de emergência estaria encabeçado por um quórum de generales, compartilhando a presidência entre os principais mandos das Forças Armadas. Tierra, Armada e Aire. A falta de nombramentos públicos, não há transcurrido... A porta exterior já está aberta. Agora posso chegar à Cripto. Há um túnel auxiliar que dá a carreira. Uma possível saída de emergência. Justo o que necessito. É fantástico. Sempre tão competente, tão trabalhadora. Esa é a Natalia que quero ver, não a Llorica fracasada de hace um tempo. A Cripto. 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 Tchau, tchau. 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 Não, 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 não.